Arroz, frango e abobrinha Rapaz, hoje eu trabalhei mano, nossa senhora Lá no posto? Aham, das 10 da manhã até as 8 da noite Caramba, 10 horas? Ah, mas eu tive horário do... Ah não, sim, obviamente É fora ficar em pé né Nossa mano, mas sei lá Eu já trampei em posto de azulinho também Mano, saiu louco Ah não, e olha só Tem hora que você só quer que a hora passei rápido Você ir embora mano Nossa, eu tava mó assim porque Eu tinha ficado lá até as 7h40 Que era a hora que o rapaz lá voltava da janta dele Mano, o pior ficou eu e o outro novato lá velho Nossa, vocês se fuderam Não, foi o horário que mais deu movimento Tá ligado? Sorte que não é retardado o novato Eu imagino, ele pegou bem o serviço Nossa, é que hora que era mesmo? Tá até as 7h40 É o horário da noite Nossa, é o horário de pico mano Ih, e... Ah mano, o meu time é horrível A bomba foi plantada Vão, vão, vão Ah, achei que você ia pra flag Você ia entrar pro bando Eu tava red, se você viesse pra cima do bando eu ia morrer Fala, vou tentar dar o placão Ah, o cara falou ele não tá red Eu falei, não é esse carro Fala com os 30 Sacau do meu time Pior que eu caí só com as lendas aqui Ah, a marcação Ah, a marcação Ah, escreveu DALAY Eu tô com DALAY Ahahahah Pronto Opa Opa Ai, gordão Meu Deus Nossa Aí foi O cara falou curte macho peludo Poxa Ele ia falar que sim Ele ia falar que sim Ele curte o New Dark Ele curte o New Dark Oh, Mr. Beast É Tanto e poucos milhões de inscritos no Youtube É o maior É um dos maiores Acho que é o maior Acho que é o maior Que cheira Ah, tô treinando pra quem? Olha os canal que ele tem pra cada país Sério? Aham Ele parou de agendar Um canal de cada país Agora o Youtube tem a opção de agendar Tá ligado? Ele foi só no principal mesmo Mas Sairman tem dano Deixei o cara só o pó E aquela coisa Você pegou uma Grey Hammer? Acho que não, Kai Tem aquela coisa também O cara que é o Que a língua do canal dele é inglês Alcança muito mais gente no mundo Tá ligado? Mas aqui que é português Portugal, Angola Angola, coitado das galinhas Não Não É, é o lag aí Ah, lagando tudo É o jogo Tá todo mundo lagado Tem que botar um pra trás Nossa Oh, perdão Filta meu HP Fiquei com um de HP Obrigada Estragou até a lua Fiquei com uma rodada Ele não tá atrasado? Ué O cara quer que eu coloque a live Em tempo real Pra você me ter lá? Ah, eu vi isso Eu vi isso Eu vi isso Eu vi Você tomou Neide? Tomei Olha, mano Eu já tava na flag Eu ia pistolar o C Inicio da rodada Está entendido Veja comigo Laca A Cara não dando mano Tiro em Karona A equipe alpha venceu Bom trabalho Inicio da rodada Inimigo atingido Está entendido Hummmmm Molente a ninguém Ah esse cena aí é hacker É hacker? É hacker? Eu estava falando do Ivan na chat O ZENON é aquele Mikasa, né, ó Na verdade, é ele mesmo Esse Mr.Bish Eu baní-lo na live outro dia De novo? Não, fala dele lá A equipe Alpha venceu Não fui eu que baní-lo Eles na mãe, desgraçado Acho que foi eu Inícios da rodada Melhor do que com o Raph, meu Sai! É retardado, mano Eu tô com a minha pata doendo, véi Tem um... Só que eu tô também, mano, meu corpo tá todo dolorido Tá off, sim Tá off A equipe Alpha venceu Treinou aqui hoje Música 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 Obrigado.